Continuamos com a microfonação, agora de congas. Normalmente, a microfonação de congas utiliza dois microfones. Nós vamos testar com dois microfones, mas primeiro vamos mostrar como soa a conga para a gravação de estúdio com o microfone bidirecional posicionado entre as duas congas. Você vai descobrir qual a posição correta desse microfone, indo mais para o grave ou para o agudo, ajustando a posição dele para equilibrar os dois sons. Vamos ouvir como é que fica nessa posição. A gravação de estúdio. Vamos ver agora como soa a guitarra com dois microfones, captando o amplificador. Então, a distância entre os dois microfones tem que ser equivalente a três vezes mais do que a distância do primeiro microfone à fonte sonora. Essa regra é chamada regra de três para um. A fonte sonora está próxima desse microfone a uma distância de um centímetro. Se eu colocasse o outro microfone acima de três centímetros, já teria uma sonoridade encorpada e estaria livre de cancelamentos. Nessa posição deste microfone, ele vai captar bastante ambiência. Em contrapartida a este outro que está bem próximo ao alto-falante. Vamos ouvir como soa. Vamos ver agora microfonação de contrabaixo. Para microfonar uma caixa de contrabaixo, você deve usar microfones de diafragma largo, como esses dois modelos que a gente está usando aqui. Esse modelo é o E602 da Sennheiser. Esse outro modelo é o Shuri Beta 52A, que é um microfone clássico para usar em bumbo, para usar em amplificação de caixas de contrabaixo. Vamos ver como soa cada um desses microfones. Primeiro, o Sennheiser. Vamos agora mostrar como é que funciona a microfonação de violão. Vamos usar diversos microfones e vamos observar quais as diferenças de som e de posicionamento com microfones. Vamos começar com um microfone de diafragma grande. Ok, vamos agora mudar de microfone e novamente escutar. Vamos começar com esse novo microfone a diferença de som que vai acontecer. Agora, ao invés de um diafragma grande, vamos usar um diafragma pequeno. Vamos ouvir como soa o violão. E aífragma grande, vamos lá. Para microfonar um violão ao vivo, usamos um microfone bem próximo. Esse microfone deve captar muito som do violão e pouco som que está à volta do violão. Isso sempre foi um problema. Por isso, existem os violões elétricos. Mas nem sempre dá para se usar um violão elétrico. Até porque o som é muito diferente. Mesmo um violão elétrico não tem o mesmo som quando captado por um microfone. O microfone capta o som do instrumento como um todo. Vamos ouvir o som desse microfone dinamarquês no violão. Ele fica preso ao violão e capta o som bem próximo à boca. Com pouca microfonia, bastante rejeição aos sons que vêm de trás e da volta do violão. Vamos ouvir. E aí O microfone capta o som do violão e capta o som do violão.